Eu não quero que tu penses, nenhum só instante em mim Desde que eu me vá sofrendo, gosto de viver assim Seu amor me enlouquece, eu não sei se estou sonhando Isso é coisa que acontece, quando a gente está amando Se um dia eu chorar, ninguém vai saber porquê É o meu modo de amar, é o meu jeito de querer Ninguém vai fazer juízo, nem saber o que estou sentindo O graça em meu sorriso, entre lágrimas caindo Seu amor me enlouquece, eu não sei se estou sonhando Isso é coisa que acontece, quando a gente está amando Se um dia eu chorar, ninguém vai saber porquê É o meu modo de amar, é o meu jeito de querer Ninguém vai fazer juízo, nem saber o que estou sentindo O verás em meu sorriso, entre lágrimas caindo Muito bem, tá aí